A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre os seus braços Me manda um sinal Não tenha medo Eu vou te encontrar E sozinho não te deixarei E esse mesmo voo Eu parei dentro de você Pra sempre Pra sempre Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu te dou Se em meu lugar você está Vou admitir ter limites E aos amigos que vivem O que dizem Vem Vem em mim Não há como duvidar Se isso tudo que eu vivo Existe dentro de nós Eu e você Estaremos juntos Sempre mais Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu te dou Se em seu lugar eu estou Se em seu lugar você está Se em seu lugar eu estou E te levo meu coração E em seu coração eu vou Se em meu lugar você está Eu vou nos ficar sozinhos Não importa onde vão Nossos destinos Nossos destinos Se em meu lugar você está Se em seu lugar eu estou Se em seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vivo E vida é o que eu te dou Eu vou te dar 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 Eu vou te dar